E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Um muitíssimo bom dia! Nossa, faz espinha! Que espinha da desgraça! Bom, hoje eu vou falar pra vocês a nova estratégia aí que eu adotei. O zero carbo, zerei o carbo e eu estou fazendo jejum intermitente. Agora, vai ser agora domingo, hoje é terça-feira. Vou mostrar pra vocês como é que está o peso nesse decorrer de tempo. O peso está caindo bem, agora eu não estou muito contente com o shape, porque falta pouco tempo, estou secando muito. Eu resolvi começar a secar em 20 dias para o campeonato, eu estava com 88kg. Vamos empezar agora para ver quanto que estou. Então, em 20 dias para a gente secar, é muito apertado e é complicado. Vamos ver como é que está o peso. Como eu já disse para vocês, eu não estou seguro com o meu shape. Se daqui para lá, realmente, eu não conseguir o objetivo que eu quero, eu acho que eu não vou competir. Então, se eu ver que o shape não está correspondendo, eu não vou nem perder tempo. Eu quero ir para ganhar, para ganhar. Acabou-se. Vamos dar uma olhada no shape? 78.6. Vou mostrar para vocês como é que está a semana. Lembra do vídeo passado que eu reduzi 50% de carboidratos? Dia 18. Aqui, galera. Reduzi 50%, quer dizer, dia 19. Foi aqui. Desculpa. Estou me complicando com a minha própria anotação. Dia 19, eu reduzi 50% de carbo. Foi o vídeo que eu fiz para vocês, o vídeo passado. Foi nesse dia. No outro dia, quando eu acordei, já estava praticamente com 1kg a menos. Então, eu continuei aí. Eu reduzi o carbo a 50% de novo. Só que meu peso veio permanecendo. Permaneceu. E permaneceu. Cheguei aqui, eu me arretei. Zerei o carbo. Zero carbo. Zerei o carbo. Peso caiu. Aqui, eu acabei consumindo o carbo. Então, eu fiz aí um... Eu subi um pouco o carbo. Não foi muito. Então, aqui, ó. Anotei. Então, o corpo ele absorveu. O peso subiu de novo. Aqui, eu zerei o carbo. E... Fiz o cardio mais intenso. Eu faço na média de 30 minutos. Fiz de 40 a 50 minutos os dois cargos. O peso caiu. Esse aqui foi ontem. 79.2. E agora... Bebendo 6 litros de água também. E agora, eu vou permanecer zerando o carbo. Eu vou permanecer zerando o carbo. Aqui, eu zerei o carbo. Então... Aqui, deu 78... Deu quanto mesmo essa merda? Deu 78.6. 78,6. O que foi que eu fiz aqui nesse dia? Jejum intermitente. A partir do dia 25. Jejum intermitente. Foi o primeiro dia. Vou permanecer hoje. Com zero carbo. Segundo dia. De jejum intermitente. E hoje, são 12 litros de água. Puta que pariu. É muita água, viu, velho? Mas é isso aí. O campeonato vai ser aqui, ó. Dia 1. Temos aí... 5 dias... Pra tentar dar uma secada melhor. E aí, vamos ver o que é que vai dar. Lembram do Clembuterol que eu tomo? Eu costumava aumentar... A cada 3 dias, eu costumava aumentar 1 ml. Ó, 6, 6. Aqui embaixo é o Clembuterol. Só que, tipo... A partir daqui, eu resolvi aumentar 2 ml. Então... Tá junto com zero carbo. Então, eu aumentei 2 ml. 8, 8, 8. Já foram 3 dias. Hoje, eu vou aumentar mais 2 ml. Então, hoje, serão 10 ml de Clembuterol. 10 ml. Beleza? É nóis. Vamos embora. Clembuterol. Eu sigo com o pulmoninho. Muito bom. 10 ml. Eu não pego mais na seringa, porque também já tá ficando. Eu não cheguei na metade. Mulher. 1 ml. Nossa, passou, véi. Não seria 10 ml, como eu tinha mostrado pra vocês. Mas, deu 11. Foda-se. Deu 11. Foda-se. Sinceramente, gostei muito bom, não, véi. 9 e 20. Correi pra treinar. E fazer meu cardio. Eu vou tentar gravar pra vocês todos os dias. Tentar fazer um vídeo aí bem rapidão mesmo, só pra vocês ficarem ligados. O celular aí tá descarregando, então não vai dar pra levar. Vou deixar ele carregando aqui por enquanto, pra eu poder gravar aí o resto do dia pra vocês. Voltei aí, galera. O celular ainda tá em 60%. Eu vou aproveitar e vou tomar um banho. Vou preparar as refeições. E já já eu volto pra falar com vocês. Vou preparar aqui as refeições. 11 horas. O celular ainda tá carregando. Ó quem chegou. Tá escondendo aí, amor? Como é que foi a prova? Dei 10. 10. Uhum. Enquanto o celular está carregando, eu vou trocando uma ideia com vocês. Vou explicar aí essa minha nova estratégia. Vejo o intermitente, como eu comentei com vocês. Eu vou preparando minhas refeições, né, porque é correria, não posso perder tempo. A proteína, ela permanece a mesma quantidade. A gordura, eu subi um pouco. Tinha 80 gramas. Antes era 60. São 900 gramas de frango. Separei aí em duas refeições. Desde as 7h30 da noite de ontem, eu tô fazendo jejum de 20 horas. Tô com uma janela de 4 horas pra fazer minhas refeições. Vou fazer uma refeição após esse meu treino agora, que eu vou fazer meu segundo treino. Uma refeição após esse treino. E minha segunda refeição é no horário lá do almoço do trabalho. É nessa média. Lá é pras 7h, 7h30. Entre esse horário aí, eu tô finalizando a segunda refeição. A partir daí, o jejum começa de novo. Já treinei em jejum. Vou treinar em jejum novamente. É tranquilo. Pra você que pensa aqui. Ah, Rafa, tu tá em jejum, tu vai catabolizar e tal. Estudos já comprovaram. E o jejum intermitente, você só começa a perder a massa magra, a catabolizar. Quando você faz o jejum, há mais de 36 horas. Aí você começa assim a perder massa magra. Mas o jejum intermitente, ele é uma das dietas mais recomendadas pra perda, pra queima de gordura. O jejum faz com que o meu corpo, ele pegue as gorduras pra a fonte de energia. Assim eu posso treinar, fazer os carbs. Eu não sinto fome. Tô em jejum já. Até 12, 13. Já tô em 16 horas em jejum. Dá 11h30 agora. A última refeição que eu fiz foi às 7h30 de ontem da noite. Agora, quando eu começo a preparar as refeições, a fome bate. Aí essa parte é horrível. Você tem que tá consumindo água. Hoje eu tenho que tomar 12 litros de água. Muitas vezes as pessoas já não sabem diferenciar fome de sede. Você não hidrata seu corpo corretamente, aí o seu corpo ele acaba pedindo. Aí você acha que é fome, mas não é, velho. Aí você vai ali, toma 2, 3 copos de água. Faz uma hidratação boa no seu corpo. Você vai ver, a fome passa. Em jejum intermitente, não é difícil de se fazer. Vamos supor, bem simples. Em jejum intermitente, você pode fazer ele de 12 horas. 14, 16, 18, 20, 24. Eu faço dessa maneira. Só que tipo, já pulei pro 20. Eu não fiz essa sequência aumentando. 12, 14, 16, 18, 20. Não, eu já comecei do 20 de imediato. Porque tá muito em cima do campeonato. Eu preciso ainda correr atrás do shake. E vamos supor, você acaba, faz a última refeição às 8 horas da noite. Beleza? Aí você vai dormir ali às 9 horas, tal, não sei o que. Beleza. Você acorda às 8 horas da manhã. Já completou um jejum de 12 horas, galera. É simples. Você acorda, hidrata o corpo, toma água, vai fazer seus bebeiros, tal. Daí já se passou 12 horas de jejum. Você precisa saber separar o que é fome e o que é sede. Se você souber separar isso, velho. Jejum intermitente, vai ser tranquilo. E vamos para os 12 litros de água que não é brincadeira, parceiro. Deixa eu avisar uma parada pra vocês. Que eu agora estou sendo acompanhado. No processo da finalização, eu falo sinceramente pra vocês, eu não sei. A respeito da desidratação, como é que eu ia desidratar meu corpo. Isso aí eu sou bastante bebe. E eu procurei um profissional, um nutricionista esportivo. Ele tá me auxiliando aí nessa última fase. Foi ele que passou pra eu tomar aí os 12 litros de água. Se eu não me engano, serão por 3 ou 4 dias, 12 litros de água. Na sexta-feira, o campeonato vai ser domingo. Se eu não me engano, ele mandou pra mim, porque tem que olhar no WhatsApp. Mas na sexta-feira, eu vou cortar o sal e os temperos. Então, ele tá me auxiliando aí nessa finalização. Vamos ver se realmente eu vou conseguir botar o shape bom. O professor da academia, ele já deu uma alterada nos treinos pra mim, nessa última semana. Chá verde, chá de embisca, também ajuda a retirar a retenção líquida. 450 gramas. Deu 455 gramas. Deu 455 gramas. Bom, mudei aqui um pouco a posição. Acho que agora deu uma melhorada, né? 455 gramas também. 455 gramas. 50 gramas. 500 gramas. 555 grama. 50 gramas. 50 gramas. 15,5 gramas. 60 gramas. 50 gramas. 60 gramas. Quad ten ensalando pra mim. Olha só... 71 cara e... 70 minhas. 68 das 20 de honda. Para a finalização, é o que eu gosto de fazer. O que eu gosto de fazer. Lembram do sal, aqui ó, pesado, 5 gramas, eu utilizei no frango, fritei o frango, olha o que sobrou ainda de sal, aí eu vou jogar só um pouco aqui, pô no ovo aqui, no ovinho e tal, já vai fazer 17 horas, que eu não comi mano, 17 horas 5 minutos, fazendo comida e tá fazendo fome, aí eu gosto também de fazer isso aqui ó, pimentinha, velho, sou um cara, eu amo pimenta, gosto muito, mentinha, e mostarda, aqui ó, só cobrir aqui, ó, aqui eu também gosto muito de mostarda, é um molho zero, zero açúcar, zero tudo, aqui ó, deixa eu mostrar para vocês, zero açúcar, zero carboidrato, zero tudo mano, pronto, tá valendo, diz aí, se o cara não fica com fome. Seastars, yeah, we got a tendency to take it too far, but I don't wanna call it a night quite yet, soon it'll be cold enough to build fires, grew up in the city and we never saw stars, yeah, we got a tendency to take it too far, but I don't wanna call it a night quite yet, the first time I saw her, sitting at a barstool, peeling the label off of a bottle of Harpoon, our soon to be tune, playing through the jukebox, got anoramic view of her, baby bandana touk top, like her roots, complementing her daisy dukes, whiskey on the rocks like she's trying to get loose, irmão essa pimenta aqui boy, você quando começa a comer, começa a dar uma suadeira, você não entende nada, I said it's only getting colder, drinking until we're sober, recorder of the way for life and getting colder, I want to move older, girl, that's what I told her, and then she said with the shrug of her shoulder Para 150 gramas de frango, 100 gramas de ouro, para 150 gramas de frango, 97 gramas de ouro, 33 gramas de castanha, mais 33 gramas de castanha, beleza? E isso daqui é o que eu vou comer hoje, durante aquela jornada de 4 horas, como eu estava explicando para vocês. Sim, eu dei um grau no tripé, dei um grau, aí comprou outro, Rafael, colei, ai, quem é pobre tem que dar jeito, não comprar outro nada, colei, colei, falo um pouco aqui para vocês as coisas que não quebram o jejum tem no tempo, o que seria? Tudo que não tem caloria, água, chá, depende do chá, porque tem chá que é calórico, então chá está valendo, chá verde é uma opção, café, então isso tudo aí vocês podem consumir, vocês podem tomar café quando estão fazendo jejum intermitente, podem beber água à vontade, só não aconselho tomar café à vontade, porque senão você vai ficar neurótico. Café, controladamente aí, para também não dar labirintite, eu já tive e é horrível, parece que você está bêbado, não sei explicar, mas é muito ruim, eu não conseguia dormir, quando eu deitava, rodava tudo, ia para o chamado tom alto, vou tomar o meu cházinho, o celular ainda está carregando, eu vou deixar ele carregando, porque eu não quero ir para o trabalho com a bateria fraca, vou tomar o meu cházinho e treinar. Caralho, mano, é para se fuder, só fui falar, fui tirar o celular no tripé e quebrou, mano, eu vou colar de novo. Cheguei galera, exausto, ombro doendo, ai carai, 14 horas, ainda estou em jejum. E aí galera, acabei de passar por duas sessões de cãibra, é meu velho, cãibra no abdômen, irmão, que dor, velho. Isso é por conta do clebuterol, isso aqui ó, famoso pulmonil. Como eu estou zero carbo, o correto é tomar aquela merda ali, consumindo o que, uma banana, para evitar cãibra. Eu estou tendo cãibra direto. Tive um agora, eu me abaixei para poder pegar a roupa, passei meia hora deitado ali na cama e Anny me ajudando a me esticar. E tive outra, quando eu espirrei, vocês não tem noção da dor, velho, é foda. São 3h40, vou comer, porque eu estou com fome. Valeu galera, até a próxima refeição. É nóis. Fala galera, vamos embora para mais uma refeição. A segunda, a segunda e última do dia. Então aqui ó, vocês já sabem. 450 gramas de frango, 100 gramas de ovo e 30 gramas de castanha, que está aqui guardado. Eu esqueci de avisar para vocês, que eu tomei na minha primeira refeição, 3 cápsulas de ômega 3, um polivitamínico, o anastrozol. Beleza? Aí nessa aqui agora, eu só vou tomar mais 3 cápsulas de ômega 3. Agora são exatamente 7 horas. Então vou comer, eu devo terminar às 7h30, com o meu planejado. Eu larguei, são 11h15, e também já finalizei aí os 12 litros de água. Mano, sei que eu to fudido, velho, tô fudido, essa noite eu vou atuar, dá pra brinchar pra caralho, mano. Fala aí galera, acabei de chegar em casa, só exaltam a minha roupa. Menino, eu aprendeu. 5h pra minha noite. Eu vou tomar um banho, vou tentar editar o vídeo hoje. Tirar aí uma, duas horas aí, pra tentar editar o vídeo e postar pra vocês. Vou tentar cumprir aí essa sequência aí, até o dia do campeonato, pra vocês ficarem ligados. Toda a minha finalização. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha. Se inscreve no canal se não é inscrito. E compartilha com os amigos. Vocês sabem, tem muita coisa ainda. Dietas pra perda, dietas pra ganho. E é isso aí, treinos. Só vem que o canal tem muita coisa. Simbora. Deu a veneno. Boa noite galera. Boa noite galera.